Mas esse negócio de melancólico eu não gosto, eu gosto do batidão, do grave estourando meu ouvido Pra eu subir a minha bunda lá em cima no céu e depois abaixar assim e sair assim Ah, você não tava aqui até sair faísca Eu quero pancadão mesmo Tum, 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 Vai mulher, tira essa calcinha na pica, dá um sertadão Tum Tum de vil vai mandar parrela, se ela tá com tesão O Paulinho vai mandar parrela, se ela tá com tesão Ô safada piranhão, não escuta o que eu vou te dizer Nós tem buceta pra caralho e faz o unidunité Ó, unidunité, ó, unidunité A tropa dos piranhão, escolhe quem vai comer Tum 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 Mas esse negócio de melancólico eu não gosto Eu gosto do batidão, do grave estourando meu ouvido Pra eu subir a minha bunda lá em cima no céu e depois abaixar assim E sair assim, raciocinata vaca até sair faísca Eu quero o pancadão mesmo Tum 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 E se é o DJ Bill E se é o Paulinho, o único moleque é boladão Tum 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 E que é boladão DJ que o caralho Vai dar parrela, putaria Tum 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 Vai mandar parrela se ela tá com tesão Então tira essa calcinha na picadão Sentadão pra mulher Tira essa calcinha na picadão Sentadão pra mulher Tira essa calcinha na picadão Sentadão De vil vai mandar parrela se ela tá com tesão O Paulinho vai mandar parrela se ela tá com tesão Ô safada piranhão, não escuta o que eu vou te dizer Nós tem buceta pra caralho e faz o unidunite Ó, unidunite, ó, unidunite A tropa dos piranhão, escolhe quem vai comer Fude, fude em te Tão patofa dos ranhão Escolhe quem vai pro mim Fude, fude em te Tão patofa dos ranhão Escolhe quem vai pro mim Legenda por Sônia Ruberti